Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou voltar pra Luanda, eu vou, eu vou, eu vou Foi no balanço das ondas que chegaram por aqui Na bagagem, a lembrança de um tempo que era feliz No navio, o negrir, entre a dor e a saudade Ao longo pagou com a vida o preço da liberdade Eu não vou mais sujito, pra caso me apanho aguado Na rasteira, no rabo de arraio, ele joga no chão, ele prenda no saco Nos olhos do feitor parecia brincadeira A arma mais perigosa do negro era a capoeira Filho de maculelê Vive pra ter a coragem de zumbi Batadas que já me fizeram chorar São só marcas Que o tempo não vai levar Que o tempo não vai levar Leva iaia e ioiô Que viemos pra lutar Só me diz quem foi o senhor Que tentou te acorrentar Leva iaia e ioiô Que viemos pra lutar Só me diz quem foi o senhor Que tentou te acorrentar 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 Te confundo com meu balanço Mas de enganar a ginga Nara me zoro com o corpo fechado É a força dos orixás Capoeira não foge da batalha Os irmãos não podem me matar E eu escondo minha navalha Sangue escorre, chuva, leva Sangue escorre, chuva, leva Sangue escorre, chuva, leva Sangue escorre, chuva, leva Leva iaia e ioiô Que viemos pra lutar Só me diz quem foi o senhor Que tentou te acorrentar Leva iaia e ioiô Que viemos pra lutar Só me diz quem foi o senhor Que tentou te acorrentar Que tentou te acorrentar Que tentou te acorrentar Que tentou te acorrentar Seu olho pega e ele bate Capitão do mar Seu olho pega e ele bate 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 Capitão do mar Falar desse projeto, lógico, é estar falando da minha vida, de tudo que a capoeira me proporcionou. É uma maneira de eu estar devolvendo um dever como capoeirista, como cidadão, devolver um pouco de tudo que a capoeira me deu. A minha família é da capoeira, minha esposa é capoeirista, meu filho é capoeirista, e assim projeto idealizado com ele também. Então, para mim, não tem felicidade maior de estar caminhando de mãos dadas com a minha família. Quem conhece a linha São Rafael sabe da realidade. Então, proporcionar a capoeira realmente é mostrar um novo mundo para elas. Creio que a ideia principal é oferecer isso para as crianças. A capoeira como forma de resistência, inclusão social, e mostrar que a capoeira também pode ser uma profissão. Vamos trazer essa esperança para as crianças. Go, go, go for me now When you're growing up, let me show it now Go, go, go for me now When you're growing up, let me show it now Let me show it now Let me show it now We'll see you next time Bye Bye Legenda Adriana Zanotto